Não vai ficar com o remato, rapaziada. Não, não. Mas eu falo para expulsar o seu do jeito. Tô impressionando. Qual que é o teu, Braga? Eu vou... Peraí. Qual que é o teu ID ou o PT? É... Como é que eu vejo? Meijo do... F11. Do... Pono de gera de escote. Peraí que eu tô aqui testando uma parada rapidão. Não apareceu nada não, defensa. Ah, tá. Agora foi. É... 2774. Tá. Faz isso aqui que eu vou mandar no chat. Vai na calma, irmão. Calma. Não vai quebrar o malzinho não, o curinho. O que ele tá fazendo? O foco do enxerga, corte. Ele tá tentando fazer uma curva, só que quando ele erra, ele quase quer ser clássico. Essa porra! Tô vendo. Meu negócio é gadar em RP, novela online. Essa porra de correr não é pra mim, não. Isso aqui não pode, mano. Isso aí já virou clipe, já, mano. Por favor. Virou clipe. Isso aí. Isso aí. Você tem o trabalho ainda.